Estrela do Mar, apoio cultural Unipilots, cooperativa de apoio e logística aos práticos da ZP1. Nós estamos juntos aqui no navio Pará, embarcamos em Santarém e vocês já fizeram uma pesquisa de campo. O que vocês já viram nessa primeira experiência na educação nas hidrovias? Olha, na verdade nós estamos fazendo, vamos ficar até mais esses 15 dias entrevistando membros das comunidades, conhecendo os formadores da Marinha, conhecendo as equipes das embarcações, porque a intenção nossa é desenvolver um material didático, materiais educativos, que respeite as características culturais das comunidades e que fale a linguagem dessas comunidades. Então a gente tem visto de antemão que cada localidade tem também a navegação, ela envolve questões sociais diferenciadas. Aqui onde nós saímos, por exemplo, de Alter do Chão, os problemas que se verificam têm muito a ver com a segurança da navegação, mas relacionadas a empresas turísticas. Então aqui tem muitos acidentes envolvendo jet-ski, envolvendo lanchas que fazem transportes de turistas. Isso é uma característica aqui dessa região. Nós temos informações de que outras regiões são outros tipos de problemas. Na região do Marajó existem as navegações, as embarcações, algumas embarcações são utilizadas, infelizmente, para promover a prostituição infantil-venil. Então em cada região do estado do Pará, nem a Amazônia inteira, algum problema social diferente se relaciona ao uso das embarcações. Então é importante a gente estar atento à segurança da navegação, é importante a gente estar atento a práticas, procurar promover práticas anti-vandalismo das sinalizações fluviais, mas é importante também a gente estar atento a essas questões sociais que de algum modo interferem no uso da navegação na Amazônia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri